...aquela família, e juntaram-se, e no final tivemos a formatura a entrega de certificado da conclusão do curso. E ali, quando nós entregamos o certificado para as pessoas, um filho levantou a mão e quis falar. Aí nós chegamos a abrir para todos falar. A Roberta falou da minha vida. A Thaís falou do Ricardo da Cátia. Eu não me lembro se alguém da sala foi, mas cada filho teve a oportunidade de dar um testemunho a respeito daquilo que eles atenderam. E sete, seis filhos deste casal foram e deram um testemunho honrando o nome do Senhor. Porque Deus fez mudança na vida deles. Deus modificou a vida daquele casal. E Deus não deixa nada ficar em qualquer. que a filha melhor deles, na época tinha sete anos, não aceitava a madrasta. Ela não aceitava. Porque o lugar daquela, do lugar, teria que ser da mãe. A mãe que faleceu. E ela não aceitava. E no dia da matura, nós chamamos os três filhos que eles deram. É... Os cinco filhos. O tanto filho que eu não morro. Chamou os cinco filhos para a mão desse mundo. E não chamou-nos. A pequena. A pequena. A pequena se levantou. E disse assim, eu quero falar. E o que ela disse foi o seguinte. Você pergunta. Que a partir de hoje. Eu te chamo de mãe. Amados. As lágrimas daquele pessoal que estava ali naquela forma. Eu te chamo de mãe. Amados. Porque ali está a salvação de uma família. Amados. Ali está a salvação de uma família que estava separada. E através da palavra de Deus. E ela atravessa os mensageiros do Senhor. Aquela família que foram restauradas. E há pouco tempo nós, eu lembro com eles. Eles são filhos. Todos eles nos cabem do Senhor. Amados. Vamos deixar os nossos olhos. Eu quero olhar para vocês. Deus. Pastor sugere que essa família esteja em frente. Todos os pais. Todos os filhos. São filhos. Se adermam toda a igreja. Os pais. اللos são do nome do Senhor. Levantar o Senhor no nome do Senhor. Ribura a glúmia Jesus. glória a Deus glória a Deus glória a Deus Deus, em nome de Jesus a tua palavra é o que está nessa noite Deus, eu te agradeço pela oportunidade que eu nos cuidava de estar levando essa mensagem e de ter ouvintes para ouvir a paz mas em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar cada hora que eu venho a ser que a tua palavra não seja ouvida que faz com a somora dos teus filhos assim que manda todos os teus tratamentos para que na tua palavra Senhor nós possamos buscar abençoar os nossos filhos abençoar a nossa casa porque o Senhor te agradece a grada que a bênção do Senhor está nos teus filhos a cada hora aqui representado que nós possamos não praticar a palavra Senhor indevidamente mas de acordo com as coisas que Deus que nós sejamos jovens para escondermos o Senhor porque a tua palavra precisa ser pregada a tua palavra precisa ser ensinada para que vindas se curte nos pés do Senhor para que vindas pequenos possam saber que só o Senhor é Deus e que a segunda chance vai ser dada a Pai bastando que nós passamos aquilo que o Senhor nos manda em nome de Jesus que cada lar aqui seja visitado que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar sobre cada Pai que esta palavra seja uma bênção na vida de cada um assim como na fé muito obrigado Senhor que eu te agradeço e uma oportunidade em nome de Jesus Graças a Deus Eu sou filha desse lindo e abençoado Senhor Amém e eu queria dar um testemunho para a igreja porque realmente meu pai e minha mãe eles são exemplos de homem e mulher de Deus na vida da gente e por um tempo eu me esviei eu vim à igreja mas o meu coração não estava contato totalmente para o Senhor e eles o tempo inteiro orando e cobrando e Luciana você tem um ministério Luciana você precisa ir e a força que eles me deram e através da minha vida eu estou desanimado eu desanimei a minha família inteira minha casa o meu esposo a minha filha adolescente e o meu marido e eles foram me ajudando eles foram morando e eu comecei a clamar e a irmã a irmã e a irmã e a irmã e o pastor João chegaram para mim um dia de domingo sem saber quando ela passava e falava esse ano você precisa apoiar o seu irmão no culto de jovens porque a sua família é reunida e ele precisa de você os jovens os pastores precisam nós precisamos levantar esses jovens da igreja e isso me indicou no meu coração o pastor o meu irmão ele fez participou de um congresso e nesse congresso minha filha não poderia ir pela igreja porque ela tem apenas 11 anos e eu falei Senhor eu preciso ir nesse congresso na igreja para desanimar dois povos para desanimar e também fiquei os tempos estão chegando o tempo está próximo e nós não podemos mais brincar de ser crente e brincar com a palavra do Senhor então eu agradeço a Deus pela minha mãe pela vida do meu pai que sempre foram exemplos e sempre me cobraram mesmo eu sendo casado me cobrando a presença do Senhor amém então vem essa palavra e esquece muito o que hoje eu posso dizer que normalmente eu e minha casa nós estamos sempre com o Senhor amém domingo após a escola frio do domingo teremos o assembleia e amanhã teremos a cena no monte 8 horas da manhã e o que mais nós temos é sábado tem um casamento do Bruno e da Noem nós não teremos o culto dos lábios mas no outro sábado dia 24 o culto será na entrada da casa da irmã aqui ó esse casal vem esse lado a gente não vai fazer nada não esqueça não esqueça do arroz doce amém agora faz o seguinte coloca sua mão na direção da sua casa fala comigo assim senhor senhor eu não sou digno que em três debaixo do meu velhado mas manda a tua palavra e a minha família será abençoada senhor eu não sou digno que em três debaixo do meu velhado manda a tua palavra e a minha família será salva meu Deus eu não sou digno que em três debaixo do meu velhado eu enfia a tua palavra e a minha família será unida abençoada salva próspera e acima de tudo o senhor será uma família resgatada pai neste momento eu consagro eu declaro que a minha família é do senhor eu e a minha casa serviremos ao senhor moço meu aplausos senhor meu Deus eu amo terça-feira eu também vou pregar a mensagem que o mundo eu vou pregar domingo e terça-feira domingo e terça-feira e terça-feira eu vou pregar a mensagem do senhor todos que buscam e Jesus responde para isso eu que ouvi amém então e sábado casamento é que a menina linda de ódio é que está lá faz assim oito horas amém com o Bruno que a graça saudadeira do nosso senhor Jesus Cristo o amor do Pai a sessão da presença do Espírito Santo seja com todos vós com todo o corpo de Deus hoje e para sempre amém muito obrigado recebo o meu abraço e o meu agradecimento em nome de Jesus amém 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 Obrigado. 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 Obrigado.